Louvor, adoração, louvor são pra 93 Levanta a mão e dá glória a Deus Glória a Deus Que bom estamos juntos novamente, queridos Vamos declarar que nós vamos sentir o sabor da vitória Deus tem bênção pra você nesta tarde Eu sinto que o vento contrário está perdendo a força Eu sinto que a bravura do mar já não assusta mais Eu sinto que os meus inimigos estão recuando Pra mim já está mais do que claro que Deus veio em meu Levanta a mão e diga a Deus vem em meu favor É o cumprimento da palavra sobre minha vida Eu sabia que o meu Deus não havia esquecido de mim Sinta na pele Eu posso já sentir na pele as gotas desta chuva É uma chuva de vitória pra mudar minha vida Eu vou sentir o sabor da vitória que Deus tem pra mim Eu vou viver pra ver cada promessa se cumprir Eu vou tocar o invisível, eu vou provar que é possível Esperar em Deus e viver pela fé Eu já, eu já Eu vou sentir o sabor da vitória que Deus vai mandar Essa é a vitória É ver pra ver Ver pra vencer Vem esperar Pra sentir o sabor da vitória Que Deus vai mandar Aventa sua mãozinha pro alto assim Só você que precisa de um milagre do Senhor Aleluia Canta comigo, querido Aleluia É tempo de Deus Na sua vida É o cumprimento da palavra Diga, eu sabia Eu sabia que o meu Deus Não havia esquecido de mim Deus não esqueceu de você Eu posso já sentir na pele As gotas desta chuva Enche o pulmão, enche o pulmão pra cantar comigo É uma chuva de vitória Pra mudar a tua vida Eu vou sentir o sabor da vitória que Deus tem pra mim Eu vou viver pra ver cada promessa se cumprir Eu vou tocar o invisível Eu vou provar que eu consigo Esperar em Deus e me meter a fé Eu já Eu já Sinto o meu peito E Deus vai mandar É crer pra ver Crer pra vencer Ei, esperar Pra sentir o sabor da vitória Pra sentir o sabor da vitória Pra sentir o sabor da vitória Que Deus vai mandar Que Deus vai mandar Cumprir na sua vida Cumprir na sua vida Abra a boca e dê o maior glória a Deus Que você já deu até agora Então você vai cantar comigo É crer pra ver É crer Menino A gente tem que ver pra crer Mas no reino de Deus A gente tem que crer pra ver Quem é que trouxe a fé Deixa eu ver Quem é que trouxe a fé Deixa eu ver Aleluia É crer pra sentir o sabor da vitória Pra sentir o sabor da vitória Que Deus vai mandar Deus vai cumprir tudo o que te prometeu É crer Aleluia Crer e esperar Pra sentir o sabor da vitória Canta a quinta da Boa Vista É crer pra ver Crer pra vencer Quem é que trouxe a fé Pra sentir o sabor da vitória Que Deus vai mandar Pra sentir o sabor da vitória Pra sentir o sabor da vitória Pra sentir o sabor da vitória Que Deus vai mandar Aleluia Aguarda o nome de Jesus Louvor Adoração Louvor São da 93